A última sessão da Câmara de Vereadores de Cacoal foi bem conturbada por conta de um projeto que prevê a extinção do cargo de Procurador-Geral da Câmara de Vereadores O presente projeto de lei busca extinguir o cargo em comissão criado através da lei municipal contendo flagrantes vícios de inconstitucionalidade, especialmente por ausência da necessidade por aumentar a desproporcionalidade de comissionados com o número de servidores ocupantes do cargo efetivo na Câmara Municipal Usurpar atribuições de servidores efetivos investidos através de concurso público Com essa situação, o vereador Valdomiro Corá se posicionou contra e conversou com a nossa equipe relatando o porquê de não ser a favor desse projeto Aqui tem um projeto de lei que foi votado na época do Pátio Paulista aonde alterava no projeto de lei criando o Procurador-Geral Aqui foi assinado por todos os vereadores presentes Passou o tempo, os procuradores do município de Cacol não satisfeitos com essa lei Aí eles apresentaram um projeto de lei nesse mandato agora Aonde está assinado aqui pelo presidente João Pichec, pelo Capiche, pelo Fritte Que criasse o cargo, tirando o cargo de Procurador-Geral Mas também beneficiando eles, né, numa gratificação de 50% a 100% em cima do salário deles Então, quando eu vi esse projeto, eu já declarei contra, né, e já estou correndo É apresentar esse projeto para o Tribunal de Contas Pedindo informação também para o Ministério Público E também a gente vai encaminhar Nós vamos encaminhar esse projeto Eu estou... Para a polícia técnica, porque teve um ex-vereador que conversa muito aqui na cidade Diz que esse projeto era um fake E eu não vejo isso Eu vejo esse projeto verdadeiro Até estar aqui, ó Aonde pede De 50 a 100%, é bom que mostra para a população de Cacol Aonde ia dobrar o salário dos procuradores Então eles querem acabar com o cargo de Procurador-Geral Que é um salário de 8.700 reais Mas quer melhorar o deles de 20, aí em torno de 40 mil reais por mês Para dois advogados que trabalham na Câmara Municipal Que vem a hora que quer, sai a hora que quer Faz o que quer Os dois têm escritório no município de Cacol Então eu acho que não é justo Procuramos também o presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo Pichec Que nos adiantou que a propositura vai recompor a Procuradoria da Casa E que a situação do jeito que está é um cargo que Abre aspas Não serve para nada A não ser para alguém que receba salário Ou para fazer barganha política Fecha aspas Segundo ele, há rumores de que o cargo de Procurador-Comissionado da Câmara Estaria sendo negociado para uma compra de votos Na eleição do próximo presidente da Casa Para o Bienio 2023-2024 João Paulo Pichec Participa do programa Direto ao Ponto de amanhã, dia 24 A partir das 11 horas e 45 minutos Onde deverá dar mais detalhes sobre o impasse